Isso, letra L. Isso, letra M. É a letra M de quê? Matilde, o que é? Isso, letra M. É o quadro que eu tenho um dia para fazer um dia. É o meu pai. N de Nelson, boa. O que eu estou fazendo a sua? Isso, letra O. Eu vou fazer um 10. Eu vou fazer um 10. Boa, letra P. Continua, letra P. Conseguiste, letra R. Começaste a fazer o R. Vai ajudar aqui, Luís. Fazes lá de cima para aqui. Agora fazes o resto. Continua. A corpinha. Letra S. Escolhes as músicas agora? Música! Agora fazes o rio. 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 Queres ouvir a história? Estou ouvindo a história sim. Estou ouvindo a história. Olá! História! Estou a ir a fazer. Escolhe a história. Deixa eu ouvir a história. Estou ouvindo a história.